A Semana de Trânsito em Parnaíba encerrou com um passeio de bicicleta na ciclofaixa da Avenida São Sebastião, na tarde de sábado, 24 de setembro, com participação de órgãos de segurança da cidade. O objetivo da atividade é chamar a atenção da sociedade para a educação no trânsito. Referente à Semana Nacional do Trânsito, eu acho que todo dia é a Semana do Trânsito. Então esse evento é para marcar a cidade de Parnaíba, que Parnaíba tem trânsito, que Parnaíba está evoluindo e que está consciente que nós temos que ter cuidado ao estar nas rodovias, nas ruas. Então nada mais do que referendar com o passeio ciclístico Parnaíba. Parnaíba merece. O passeio ciclístico alerta ainda para boa atividade física. Na semana dedicada à prevenção e educação no trânsito, foram realizadas atividades educativas. Tivemos atividade de palestras, inclusive eu participei de duas palestras com crianças de 2 anos até adolescência de 16, 17 anos. E a gente está vendo que a maioria já tem bastante consciência com relação à sua posição como pedestre, como condutor. A Semana do Trânsito destaca a necessidade de adoção de mais políticas públicas para conscientizar as pessoas a serem mais altruístas e menos egoístas no tráfego. A Semana do Trânsito destaca a necessidade de adoção de mais políticas públicas